Quando quiser Muito bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Felipe e eu estou aqui com a Suzy na câmera Viemos aqui gravar mais um vídeo para uma oficina de construção Você sabe o que é um cartão postal? Bora descobrir? Bem, o cartão postal é uma lembrança que alguém dá de presente para outra pessoa Por exemplo, se eu viajo para um país distante e eu quero lembrar de uma pessoa Eu compro um cartão postal com a imagem de um ponto turístico E escrevo atrás uma memória, uma lembrança, uma mensagem de agradecimento E entrego, envio para essa pessoa É uma lembrancinha que você dá para alguém querido Então hoje a gente vai fazer cartões postais com o tema Cidade Tiradentes Cartões postais da CT Então a gente vai pegar imagens do bairro, pontos turísticos do bairro e construir um cartão postal Exemplo já confeccionado Essa aqui é a imagem de um ponto turístico da Cidade Tiradentes Alguém aí sabe onde é? Deste lado nós temos uma mensagem de agradecimento A pessoa que mandou e para quem foi Juntamente com um selo Um selo Um selo Um selo Preferência sem ponta Principalmente se você for criança Cola Aqui eu peguei bastão Mas pode ser a líquida também Lantejoulas e purpurina Para você enfeitar o seu cartão postal Imagens de pontos turísticos de sua preferência Aqui temos opções de pontos do bairro Cidade Tiradentes E por último Papel cartão De qualquer cor que você quiser Aqui temos roxo, azul, rosa, amarelo e preto Mas você fica livre para usar a sua imaginação As opções que a gente pegou aqui para fazer de cartão postal Pegamos imagens do Terminal Cidade Tiradentes Da entrada Antigamente Pegamos aí imagens aéreas Tudo aí fazendo referência Temos aí o Parque da Consciência Negra Temos a entrada Uma homenagem aí que o mercado fez Para o time da Cidade Tiradentes Este aqui O do cartão é o Céu Água Azul E este aqui é o Campo Nova Era Então estas aí foram as opções Escolhidas por nós Para confeccionar os cartões Primeiro A gente vai escolher uma imagem Eu vou pegar Esta aqui do Sedex Do Campo do Sedex Vamos recortar Em seguida A gente escolhe um papel cartão E corta no formato Da nossa imagem Para ficar assim Para a gente poder colar por cima E deixar amarelinho deste lado E a imagem do outro Em seguida Passamos cola Na parte amarela E colamos a imagem Sobre ela Pronto Então Este nosso cartão postal Vai ser composto de três partes A primeira Onde a gente vai escrever O remetente E o destinatário Ou seja Quem está escrevendo E para quem vai ser este cartão A parte em que nós vamos escrever A nossa mensagem E uma parte aqui no canto Destinado Para o selo Então Depois de já ter feito o espaço Para o selo A gente escreve D E o nome da pessoa Que vai mandar a mensagem Para A pessoa Que irá receber Pronto Vai Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E também jogar um pouquinho de lantejolas, esses aqui são em formato de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, este foi mais um vídeo de atividades aí da equipe da biblioteca e se você gostou, curta, compartilhe e diga aí embaixo nos comentários para quem você quer enviar um cartão postal desse. Muito obrigado e até a próxima.